É, cara, vamos lá, agora você já deu uma pincelada aí, falando sobre questão do hermetismo e tudo mais, então só pra ficar aqui o mais organizado possível essa questão do conteúdo, agora vamos entrar de fato nesse assunto, que foi o que você conversou lá principalmente lá no vídeo, né? Essa questão dos princípios herméticos e tudo mais. Lá você cita sete princípios, certo? Vamos conversar sobre cada um deles aí, né, da forma mais simples possível pra todo mundo entender e tal. Se alguém tiver dúvida depois sobre eles, fica à vontade de perguntar. Vamos lá, mentalismo, que foi o primeiro que você falou. Qual que é esse princípio, o que ele diz e tal? A primeira coisa que a gente tem que entender é que os sete princípios são uma coisa só, tá? É o padrão que comanda o universo. É como você pegar isso aqui e falar assim, existem regras, né? Por isso eu coloquei as regras do jogo, existem regras pra viver. Por isso Deus não intromete na sua vida, porque ele já fez as regras. Se ele ficasse intrometendo, te punindo, algumas pessoas acham, né? Que era, ah, porque é graças a Deus. Ou então, ah, não, foi o diabo. Cara, ninguém intromete na tua vida. Ninguém. É você mesmo que se lasca. E aí a gente joga a culpa no outro. E quando eu descobri isso, foi maravilhoso. Porque eu parei de me lascar, parei de me culpar, parei de culpar os outros. E parei de ficar errando coisas desnecessárias. Então existem padrões. Por exemplo, um padrão. Se eu solto essa garrafa, ela não vai subir. Ela sempre vai descer. Porque a lei da gravidade puxa o objeto para o maior corpo. A lei da gravidade não puxa pra baixo. Não existe baixo. Nós estamos, lembra? Numa bola flutuante no meio do nada. No meio do espaço. Então não existe baixo em cima. Ela puxa para o maior corpo. Tanto que se passar um meteoro perto da Terra, ele vai ser puxado para o maior corpo que é a Terra. Então nós somos puxados. Então aqui, a Terra aqui. Opa, está desse lado aqui, meu Deus. Está aqui, ó. A Terra aqui, nós estamos em volta dela. Nós não estamos dentro da Terra. Nós estamos em volta dela, no meio do espaço. Então não tem céu. Não tem céu. Tem o espaço todo. Então quando a gente está ali, existe um padrão que vai puxar para nós. E existem padrões que é a base da base da base de tudo, que foi exatamente a grande sacada que eu quis ter quando eu fui pesquisar, falei o que é a vida. Então eu até criei uma frase que meio que explica o que é a vida. É complexo, né? Você tem que estudar para poder entender, mas a vida é um ponto de vista de experiências sequenciais de um grande jogo dividido em quatro áreas. E quando você entende como é o jogo, o jogo tem regras. E essas regras são os sete princípios, que é uma coisa só. E essa uma coisa só é o mentalismo. Tudo se resume ao mentalismo. Então você vai perceber dentro do livro, por exemplo, que eu vou explicando, só o mentalismo tem mais de cem páginas. Só dentro do capítulo mentalismo. Por quê? Porque eu vou pincelando todos os outros princípios dentro dele. Porque o início de tudo é o mentalismo. E o que significa o mentalismo? Tudo, absolutamente tudo, é mental. Tudo é criado pela mente do ser humano. Antes de acontecer esse planeta, essas espadas, esse microfone, a internet, nós, e Deus viu que era bom e disse que assim seja, que se faça a luz. Espera aí, mas Deus viu onde, se não estava pronto ainda, se ele ainda não tinha mandado fazer. Toda a criação do universo é criada pela mente de Deus. E nós, imagem e semelhança do Criador, somos criadores da nossa própria realidade através da nossa mente. Nós usamos a mente para poder criar a nossa realidade. Então tudo é mental. Por isso se chama o mentalismo. Esse foi o grande boom nos anos 50, anos 40 ali, onde teve o novo pensamento, que transformou a vida. Napoleão Hill, aquela galera toda ali, de 1900 e sei lá, alguma coisa ali, eles descobriram, Neville Goddard, eles descobriram o poder do mentalismo. Descobriram que eles têm o poder, que o poder não está do lado de fora. Então, quando você domina a sua mente, você domina a sua vida, você domina absolutamente tudo. Então, resumidamente, o mentalismo significa que você cria a sua vida através da sua mente. Só que existem vários aspectos, como inteligência emocional, expansão da consciência, que está tudo dentro desse mesmo processo. A mente nada mais é do que uma ferramenta ali para você criar. Existe você, que é consciência, que você é o seu eu superior, algumas religiões chamam de Espírito Santo. É você, é o seu eu verdadeiro, que está lá em cima. E o seu reflexo, que é isso aqui, que nós chamamos de corpo, de vida, a vida real. A vida real, na verdade, não é isso. Isso é o reflexo que existe dentro da sua mente. Assim como você pensa no fundo do seu coração, ou seja, no seu subconsciente, que é emocional, por isso o coração, assim você é, provérbios 23.7. Então, como você pensar na sua mente, assim será a sua vida, o reflexo dela. Então, o mentalismo seria isso. Cara, muito boa essa explicação. Tem uma... Eu vi um exemplo uma vez, que eu achei fantástico, que ilustra bem isso que você está falando, que é quando a gente quer mudar o exterior sem mudar o interior, ou seja, sem mudar a forma que eu penso. É como se você... Eu acho que até o Neville Goldart que tem, que fala isso, se não me engano. É como você querer mudar o reflexo do espelho. Então, imagina, você olha no espelho e está lá o cabelo atrapalhado. Você vai lá no espelho e fica lá, passando a mão lá para... É lógico que não, porque o problema está aqui. Então, o cabelo do problema está aqui, aqui resolveu, lá resolveu também. Isso aqui é um reflexo. Isso é um reflexo. Então, não adianta mesmo. Só com... Precisa, obviamente, das ações e à medida que a gente vai conversando aqui, isso vai ficando mais claro. Mas o início, o princípio de tudo é aqui. O princípio de tudo é aqui. E também quando a gente fala aqui, né? Então é uma questão até... Porque isso aqui ilustra a mente, mas a mente não é aqui. A mente não está aqui dentro, mas é uma forma da gente exemplificar. Mas, cara, demais isso. Perfeito, perfeito a sua colocação. Cara, lembrando que o nosso cérebro não é a mente, tá? A nossa mente usa o cérebro para se comunicar com o nosso corpo. Então, a sua mente está para o seu espírito, que na verdade você é o espírito, você não tem o espírito, né? Seu espírito ali, você, a sua mente está para você, assim como o seu cérebro está para o seu corpo, tá? Para uma referência, que se fosse para explicar assim. E essa questão do espelho, ela é magnífica, perfeita. Eu já vi o Bob também falando sobre isso, Bob Proctor. Você, para mudar, você está olhando para o espelho com aquela cara de mal lavada, né? Você está lá, insatisfeito, reclamando da vida. E aí você quer que o espelho mude. E aí você fica puto porque ele não muda, porque ele não enriquece. Só que é você quem tem que enriquecer, porque ele vai refletir. E aí nós vamos entrar exatamente no segundo princípio. Que é o princípio de correspondência. Correspondência. Quer falar alguma coisa, Misael? Dentro dessa questão do mentalismo? Não. Não, vocês dois foram ótimos aí na colocação. Eu estou atento aqui nos comentários aqui, tá? Show. Maravilha. Pode ficar tranquilo aí. Então, quando a gente entra no segundo princípio, que na verdade está tudo interligado, vocês vão perceber isso. O princípio de correspondência, ele diz que o que está em cima é como o que está embaixo. E o que está dentro é como o que está fora. É o reflexo. É exatamente isso. Provérbios 23, 7. Assim como você pensa no seu subconsciente, no fundo da sua alma, assim você é. Então, se você não mudar como você é, que é o que eu explico no vídeo, de expansão da consciência, você não vai mudar o exterior. Você não vai mudar o reflexo, que é essa vida que você chama de vida real. Então, você precisa mudar a sua consciência, você atrai aquilo que você tem consciência de ser. Quando você muda aquilo que está dentro do seu subconsciente, e lá dentro do seu subconsciente tem as suas crenças, os paradigmas e seus hábitos, tá? No livro eu explico isso, cara, de um jeito que eu acho que ficou muito detalhado, sabe? Tem muitas páginas falando sobre paradigmas, sobre crenças, sobre o guardião. O guardião, ele rebenta a nossa vida, mas ele não é ruim, tá? Assim como paradigmas. Nada é ruim ou bom, as coisas simplesmente são. É você quem dá significado através do seu ponto de vista. Só uma coisa, assim, aí vez por outra, quando eu ver alguma coisa, porque às vezes algumas coisas que a gente fala, pra gente, pode ser meio óbvio, mas pro pessoal, assim, quando você fala consciência de ser, cara, isso é uma coisa demais. O que você quer dizer quando você fala consciência de ser? O que você quer dizer com isso? Tá, imagina o seguinte. Há 10 anos atrás, você nunca tinha faturado, por exemplo, 50 mil numa semana, ok? Sim. Não é? Você não tinha consciência de ser uma pessoa que tinha faturado 50 mil. Hoje, você é. E se você tem essa consciência de ser, você consegue multiplicá-la. E por você ter essa consciência de ser uma pessoa que fatura 50 mil em uma semana, que fatura 100, 200 mil num mês, você começa a vibrar nessa frequência. Porque agora você tem consciência de como isso funciona. Enquanto você nem sabe que aquilo existe, ou seja, você não tem consciência de que aquilo existe, você nunca vai vibrar naquilo. Você nem vai ver aquilo acontecer. Você quer ver um outro exemplo? Uma coisa super simples para quem já engravidou, ou teve filho, que a gente comentou, de filhos, ou a mulher que engravidou, ou o próprio marido. Você nunca engravidou. Então, você nem prestava atenção em pessoas grávidas. Mas no momento que sua mulher ficou grávida, ou você ficou grávida, você que está ouvindo, você viu grávida para tudo quanto é lado. Porque agora você tinha consciência da gravidez. Você tinha consciência de como a coisa acontecia. Outro exemplo é quando a gente vai comprar um carro. Você escolhe um carro específico e, de repente, começa a aparecer o carro em tudo quanto é lugar. Sabe? Você começa a atrair situações que vão te mostrando aquele carro ali naquela situação. Vamos ver se eu consigo achar outro exemplo. Enquanto você pensa aí, deixa eu dar um exemplo meio prático com relação a isso. Inclusive, vai sair um vídeo do meu canal amanhã onde eu falo, onde eu escancaro isso. Onde eu falo das minhas metas, por exemplo, para esse ano. Eu falo lá, eu tenho uma meta nesse ano de faturamento. Eu já, inclusive, compartilhei com vocês isso. De ter um faturamento de 3 milhões de reais. Beleza. É uma meta. Só que eu sei que para a forma mais fácil de eu alcançar essa meta é ser exatamente isso. O meu nome falou de ter a consciência. Ou seja, de eu já ser essa pessoa. E como que eu mostro isso? E aí, é pensar, cara, uma pessoa que fatura 3 milhões, será que ela tem tal preocupação? Será que ela está preocupada com isso? Será que ela... Não. Então, eu acho que é aí que, pelo menos para mim particularmente, foi aí que eu vi. Quando que eu desenvolvi a consciência. Tem um valor mágico que eu falo normalmente no meu canal, que é os 10 mil por mês. Antes de chegar nos 10 mil por mês, eu criei a consciência daquilo. E como que eu percebi que eu criei a consciência? Eu não ficava mais ansioso com a questão financeira. Olha que demais. Eu não ficava ansioso. Então, aquilo era uma prova para mim de que, pô, uma pessoa que ganha 10 mil, e obviamente, 10 mil para alguns é uma coisa, para outros é outra, mas para mim era uma coisa que eu percebi que, cara, com isso eu não vou passar perto. Então, antes daquilo acontecer, eu já estava naquele estado de tranquilidade. Acho que isso aí é o famoso ser antes de ter. Sim. E quando acontece, você não tem um pico extremo para um lado da felicidade. É isso, cara. Porque é normal para você. Entende? Você tem que fazer isso. Você acha que o Bill Gates, o cara da Amazon lá, Jeff Bezos, né? Você acha que ele fica empolgado porque ele faturou um milhão? Cara, é troco para o cara. Ele tem bilhões. Então, um milhão para ele é um real para algumas pessoas, entendeu? É cem reais, é mil reais para algumas pessoas. Entendeu? É normal, né? A palavra correta seria é normal, né? É normal. Então, quando você tem consciência de ser, aquilo é normal. Aquilo que é espetacular, aquilo que é incrível para você, é aquilo que você não tem consciência de ser. Então, quando você fica muito ansioso para conseguir, não, porque eu tenho que ganhar na Mega Sena, porque eu tenho que ganhar 10 mil, porque eu tenho que ganhar 20 mil. Cara, se você está muito ansioso, pode acontecer até de ganhar, mas vai dar ruim, tá? Então, aí você fala assim, porra, então lascou. Então, eu não vou desejar isso? Não. Você precisa ter consciência de ser aquilo que você deseja. E para isso você existe, você tem uma mente que pode imaginar como se já fosse. Olha que coisa divina. Você não precisa necessariamente experienciar fisicamente, até porque o seu cérebro não sabe a diferença disso. Para ele, é a mesma coisa, você está experienciando. Tanto que se você lembrar de uma coisa antiga, você pode chorar de tristeza, né? Você pode também, pode falar. Eu lembrei de um exemplo aqui, cara, para mim, eu ouvi alguém falando sobre esse exemplo, para mim é o melhor exemplo que tem disso, mas é um exemplo meio cômico, vamos falar assim. Vamos ver se a gente segura a onda. Mas sério, sobre essa questão da imaginação, masturbação, você quer um melhor exemplo? Cara, você imagina a parada, seu corpo reage e as coisas acontecem. É um exemplo prático de como que a gente vê, como que você não precisa estar tendo o ato. Cara, na mente as coisas acontecem. Do mesmo jeito, você pode ter a questão, por exemplo, para um carro, para uma casa, para uma coisa mais específica, da mesma forma. Mentalmente, criando a emoção.